Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat de Voluntas Tua Brasil, trecho que eu vou meditar hoje, se encontra no Livro do Céu, no dia 2 de maio de 1899. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas, vai, meu gole, mãe, da vontade, divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Na Santa Igreja de todo o céu é ofuscado os membros saudáveis e luminosos da igreja e os infectados e sombrios. Quanto à confiança, Jesus não quer que haja diferença entre ele e o confessor. Esta manhã, Jesus dava muita compaixão, estava tão aflito e sofridor que eu não me atrevia a lhe fazer nenhuma pergunta. Nós olhávamos em silêncio, de vez em quando me dava um beijo e eu a ele, e assim continuava a fazer-se ver algumas vezes. A última vez que me mostrou a igreja, dizendo-me estas palavras. Na minha igreja, todo o céu está ofuscado, assim como no céu, como no céu, uma é a cabeça que é Deus, e muitos são santos de diferentes condições, ordens e méritos, assim na minha igreja. Interessante, Jesus falou, no céu existem diferentes santos com diferentes condições, ordens e méritos. O mérito que cada um teve, conforme o seu tempo, de santidade na terra. A cruz, a gente já aprendeu alguns trechos falando sobre a cruz, o valor da cruz, que também isso diferencia aqueles que iam para o céu, aqueles que sofreram mais, sofreram menos, que se resignaram mais e menos, que acolheram mais e menos a cruz. Diferentes ordens, condições, assim na minha igreja. Uma é a cabeça, que é o Papa, e até na Tripsitiária, que circunda a sua cabeça, está representada a Trindade Sacrosanta. E muitos são os membros desta cabeça, que desta cabeça dependem, muitos membros da igreja, que estão ligados ao Papa. Ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja. E cada um segundo o seu grau. Olha que lindo, né? Cada um serve para embelezar a igreja. Cada um tem uma missão. Cada um tem um ofício designado por Deus, né? O posto dado por Deus, né? Desde os leigos, com todo o seu trabalho missionário, nas igrejas, né? Nas novas comunidades, os religiosos, os consagrados, né? Os religiosos consagrados, os leigos consagrados, os padres. Todos servem para embelezar a casa de Deus, né? E cada um segundo o seu grau, o seu grau de santidade. Se formos pensar, né? Seu grau de conhecimento, seu grau de amor, né? De doação. A obra de Deus, um se doa mais, outro se doa menos. Ou se doa mais por meio da oração. Outro mais por meio das atividades, né? A parte mais ativa, enfim. Diante daquilo que Deus designou a cada um. Tem um ofício que lhe foi dado. Cada um tem um ofício, né? Que lhe foi confiado. E com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja. Um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados, iluminados. Coisa mais linda, né? A santidade humana, cada santo, ele trabalhou mais uma virtude, né? Cada santo se santificou a mais, se santificou em uma virtude a mais que a outra, né? Uns se santificaram em uma virtude maior de caridade, né? Com os pobres, o outro se santificou mais nos sacrifícios, né? Na resignação, enfim, né? Todos praticaram as virtudes, né? Mas cada um desenvolveu mais uma determinada virtude, né? Conforme a missão que Deus dava pra cada um, né? E Jesus fala de modo que o céu e a terra ficam perfumados, iluminados, né? Diante da santidade, né? Desses santos, né? Eu lembrei ontem no trecho que foi falado na live sobre os efeitos da divina vontade, né? Tudo isso são efeitos da divina vontade. Não é a divina vontade em si, né? Esses santos não tiveram a vida divina em si, mas foram efeitos da divina vontade, né? Os atos deles, né? As obras, tudo a manifestação de Deus na criação, né? Não só por meio das pessoas, mas por meio da própria criação em si, né? São efeitos da divina vontade. E as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade, olha só. As pessoas ficam tão atraídas, tão atraídas por esses efeitos da divina vontade, né? Ficam atraídas por essa santidade, né? Por esses efeitos da divina vontade, né? Não é vida divina, vida divina só é possível na santidade da divina vontade. Não é possível na santidade humana, né? Mas esses efeitos, eles já trazem-se a luz de Deus, né? A ação de Deus, as graças de Deus, né? É esse perfume, como ele fala, né? Que é quase impossível não se render à verdade, né? Verdade de Deus, é verdade evangélica, né? Que cada um desses santos trabalhou mais, né? Uma determinada virtude, né? Que é que tem por fim levar a Deus, né? Que tem por fim a evangelização. A santidade humana, o foco é a evangelização, né? Levar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, né? A serem batizadas, enfim. E a santidade divina já é outro caminho, né? É um caminho de santificação, né? Um caminho de santificação, né? Numa santidade mais... A que adentra ainda mais a realidade divina, né? Já não é mais uma realidade humana, né? É uma realidade divina, né? Uma santidade divina. Não é uma santidade do homem, né? Humana, né? A santidade humana, ela teve efeitos... Ela esteve sob efeitos... Ela está sob efeitos da divina vontade, né? Ela está sob a ação do Espírito Santo de Deus, Sobre os sacramentos, sobre Jesus Eucarístico, né? Mas não é vida divina. As pessoas não têm vida divina. Até então, é só Nossa Senhora e Jesus antes da Luísa Picaeta Que tiveram acesso à santidade divina, né? Por designo de Deus, por vontade de Deus, só os dois, né? Depois a Luísa, com a Luísa em si, Se abriu este novo tempo dessa santidade divina. O dom já está sobre a terra, né? O dom da divina vontade, ele já está disponível Para aqueles que quiserem, né? Aqueles que tiveram que realmente se dedicarem na busca desse conhecimento, né? Ou conhecer essa santidade divina, Ela acontece por meio do conhecimento desses escritos. Conhecendo esses escritos, tendo consciência deste conteúdo, né? Consciência na prática, colocando em prática aquilo que é aprendendo, Tendo consciência que está vivendo essas verdades, né? Que essas verdades são colocadas em prática, né? Assim, essa consciência da atuação dos atos. Os atos, eles têm que ter muita consciência, né? Muita atenção. Muita atenção tem que se ter ao fazer os atos, né? A atenção contínua. A vida divina, ela só existe numa atuação contínua dos atos. Não pode ter interrupção. Quando existe ainda a realidade da interrupção dos atos, É intermitente, não é vida divina, né? A pessoa está buscando a santidade divina, Está conhecendo, está estudando, E está, sim, fazendo os atos. Mas ainda não é vida divina, né? Vida divina é quando existe realmente uma interrupção dos atos, né? A pessoa já está vivendo plenamente na divina vontade. Aí o Senhor continua a falar. Deixo-te a te considerar aqueles membros infectados, Que em vez de produzirem luz, dão trevas. Quantos suplícios provocam na minha igreja? Olha que triste, né? Jesus, ele mostra a Luísa membros infectados, Pessoas infectadas, espiritualmente falando, né? Infectadas na igreja. Que não buscam, né? Um caminho de santidade, né? Não buscam esse caminho de amor, de sacrifício a Deus, né? As pessoas existem diversos motivos, né? Deus sabe o motivo de serem infectadas, né? Por fraquezas, né? Por falta de amor, por interesse próprio, né? Voltar a olhar para si, não buscar a vontade de Deus. Muitos estão na igreja, né? Inclusive consagrados, mas não buscam a vontade de Deus. Infelizmente, nós sabemos. É uma realidade, né? Lembrando que na santidade humana existe essa questão da busca da vontade de Deus, né? Não é vida divina, né? Diferente da santidade divina, aonde existe toda uma atuação constante do querer divino. Ter a consciência dessa atuação do querer divino, na condução do querer divino. Estar atento à atuação do querer divino, estar atento à atuação dos atos, né? Estar atento ao conhecimento que está se adquirindo, estar atento àquilo que está acontecendo, né? Diante daquilo que está acontecendo, a manifestação da divina vontade se faz diante daquilo que está acontecendo, né? Existe um propósito divino, existe uma vida divina, e é mover uma vida divina, né? Diante daquilo que vai acontecendo. Tem um propósito divino diante daquilo que vai acontecendo, né? Na vida da pessoa. Não é apenas fazer a vontade de Deus, porque existe uma diferença. Fazer a vontade de Deus, a santidade humana, como fizeram, né? Os santos e tantos, e viver na vontade divina, né? Como Nossa Senhora, como Jesus e como a Luísa Picarreta. Enquanto Jesus assim me dizia, viu o confessor junto a ele. Este, com o seu olhar penetrante, olhava fixamente. E depois, dirigindo-se a mim, disse-me, Quero que tenhas plena confiança no confessor, mesmo nas mínimas coisas. Tanto que entre mim e ele não deve haver diferença alguma. Porque na medida que tua confiança, na medida que tua confiança e da fé que deres as suas palavras, assim eu concorrerei. Então, Jesus mostra a Luísa, os membros infectados, né? Que em vez de produzir luz, produzem trevas na casa de Deus. Então, Jesus também, ele vai mostrando, as pessoas que buscam viver nessa santidade, as coisas que acontecem, né? No mundo, na igreja, as coisas que não estão corretas. Justamente para que esses atos sejam refeitos. Sejam refeitos, né? A consciência daquilo que está errado. A consciência daquilo que não está conforme a ordem estabelecida por Deus, né? Então, aqueles que buscam essas santidades, refazem estes atos, né? E é Jesus nessas pessoas que refazem estes atos, né? Justamente como reparação, louvor, glória e honra a Deus, né? Entregar a Deus os atos em nome de toda a criação. No passado, presente e futuro, há onde esses atos, eles são refeitos. Jesus refaz esses atos na pessoa, né? Que é todo o processo dos giros da alma, né? Que a gente aprende, né? É um constante girar, né? Viver na divina vontade é um constante girar, né? Girar, 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 girar. A pessoa vai refazendo os atos. Jesus vai refazendo os atos na criatura, né? Dando a glória e louvor por aqueles que não. Refazendo aquele ato que não foi conforme a vontade de Deus. Não estava diante da ordem divina. Aquele ato, ele é refeito em nome de muitos. Um ato na divina vontade, ele é feito em nome de muitos. Muitos que não estão fazendo aquele ato. E tem toda a realidade que um ato na divina vontade, ele está no ab eterno, né? É um ato único de Deus. Então, ele alcança todos os atos daqueles, das criaturas, né? Unem toda a criação naquele ato. Inclusive, está naquele ato a atuação de Jesus, os atos de Jesus, os atos de Nossa Senhora, os atos de Luísa também. Aquele ato único de Deus está todo o ato da criação. Então, aqui o Senhor continua falando, né? Para que Luísa tivesse plena confiança no confessor, mesmo nas mínimas coisas. Tanto que entre Jesus e o confessor não iria haver diferença alguma. Jesus falava por meio do confessor, a Luísa, né? A Luísa, ela se encontra nesse período, né? Aqui a gente ainda está no volume 2, né? A Luísa, ela está aprendendo ainda, está começando, ela está conhecendo, né? E tinha essa atuação dos confessores. Justamente que Jesus, para propagar essa verdade do Livro do Céu, ele precisava, né? Entre aspas, né? Dos confessores, para realmente os padres levarem essas verdades para as pessoas, para o povo, né? Mais para frente, nos últimos volumes do Livro do Céu, Jesus lamenta muito a Luísa, porque com a morte de Santo Aníbal, Maria de França, não se propagou essas verdades dentro da ordem de Santo Aníbal, né? Aqueles que eram filhos espirituais, né? Pois assim, falar de Santo Aníbal, não levaram essas verdades adiante, né? Infelizmente, a igreja não levam essas verdades, né? A igreja não reconhece ainda a santidade da Luísa, né? Enfim, mas Jesus lamenta muito, né? Jesus fala a Luísa, a tristeza, né? Para ele sobre essa realidade, né? Há tantas verdades que ficaram ocultas, né? Que não foram faladas. Ele lamenta aqueles que, depois de Santo Aníbal, né? Santo Aníbal teve todo um trabalho de passar em frente essas verdades, né? Na publicação dos escritos. Mas os seus sucessores não tiveram essa atuação, né? Mas mesmo diante de toda dificuldade, esses escritos chegaram até nós, né? De uma certa forma ou outra, esses escritos chegaram até nós, né? Deus foi movendo corações não só de padres, né? Existem padres que vivem na divina vontade, que divulgam, né? São poucos, mas existem. Também existem religiosos. Não sei se dentro da ordem de Santo Aníbal em si existem padres, né? Mas Deus foi movendo corações, né? Principalmente os leigos. A maioria que estuda esse material, não só no Brasil nós vivemos, né? Que outros países, a maioria são leigos. Leigos que falam da divina vontade, que divulgam a divina vontade. Nossas redes sociais, né? Enfim, a internet facilitou na difusão desse conhecimento. No momento em que Jesus dizia essas palavras, lembrei-me de certas tentações do demônio, que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança. Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si e nesse momento, e neste instante, senti-me a remover essa desconfiança. Seja sempre bendito, Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Olha só que interessante, né? O olho vigilante de Jesus, né? Como a gente aprende na comunidade, né? A divina vontade, ela nos cerca, né? Deus está sempre nos cercando com aquilo que Ele quer que nós tenhamos acesso, né? A formação, ao conhecimento, aos atos, aquilo que tem que ser refeito, que tem que ser reparado. Então, Jesus é realmente cerca, né? Existe todo o interesse divino diante disso, né? Porque é a vontade da Santíssima Trindade. A divina vontade é a vontade da Santíssima Trindade. É a mesma vontade que atuava em Jesus, que atuava em Luísa, que atuava em Nosso Senhor. É essa mesma vontade que quer atuar plenamente naqueles que buscam essa santidade, né? Então, interessante que mostra, né? É Jesus vigilante, né? Nós também temos que ter, como é que fala? Essa atenção aos atos, né? Essa atenção àquilo que está nos acontecendo, né? Como nós aprendemos na comunidade. Aquilo que nos acontece, aquilo que acontece conosco, né? A divina vontade de levar a atuante diante daquilo que está acontecendo conosco, né? Então, estar vigilantes, né? Aí, fala de uma tentação que ela passou com o demônio, que lhe trouxe um pouco de desconfiança, né? A Luísa, ela ainda está no iniciozinho, né? Dos escritos, tem muito ainda que Jesus vai ensinando, né? Com relação a isso. E logo que Jesus, né? Que Deus permite que ela passe por essa tentação, Jesus vem logo, né? Para que ela volte o olhar para ele, né? Para que ela realmente volte a confiança, né? Ele realmente está trabalhando essa questão da confiança em Luísa, né? Quando, como a gente já aprende na comunidade, né? Nenhuma ação do mal, ela é em vão. Existe uma permissão divina, ou às vezes até mesmo um querer divino. O demônio não pode fazer nada, né? Sem uma permissão de Deus. O mesmo querer divino, que de uma certa forma se utiliza dele, né? Para um bem maior, para um crescimento daquela alma, né? Para aquela alma crescer em Deus. Mas ainda diante daquilo, né? No caso de uma tentação, existe um propósito de Deus, né? Quando ele permite aquilo, uma tentação. Justamente, existe um propósito de Deus na criatura para aquilo acontecer. Amém. Fiat.